Fala mesmo, bora pescar? Olha aqui ó, hoje eu tô sozinho aqui, o Gabriel não veio, a Rose também não quis vir, então hoje eu tô sozinho aqui no Sun Lake, olha que açude maravilhoso gente, aqui tem peixe hein galera, aqui tem matrinchã, tem pintado, tem dourado, tem tucunaré, tem trairão, tem muito peixe, se nós dermos sorte aqui ó, vamos pegar algum peixinho, vou deixar essa vara amada, vou começar a montar as outras aqui ó, vou colocar o tripé e vou deixar filmando aqui, pra ver se a gente pega um peixinho aqui, certo? Acompanha com a gente esse vídeo aí, beleza? Vai deixando o nosso like aí, um abraço a todos! Olha, eu tenho três vara amada, vamos ver o que que vai acontecer aqui, se a gente consegue pegar uma fisgada aqui ao vivo né, daqui a pouco uma vara dessa aqui dobra, eu creio. E aí 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 Olha o bico, chorador. Douradinho Olha que douradinho bonito Deixa eu ver se está filmando aqui Está filmando Douradinho é salsicha Olha que coisa linda Lindo, não é? Opa Aí, vai pra água Já saiu um peixinho Bacana, não é? Bacana 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 aqui é soltado, acho que é para aqui, não mostrou a cara ainda não, ó, tá bravo, rapaz, não quer mostrar a cara não cara, é para cu, falei para você, esse que é o bicho velho olha o do pacu, pacuzinho, esse bicho quebra coco no dente, como que pode, eu não sei se essa aqui está com cachor, se não tiver com cachor, vai tentar ali, ah não, essa está com cachor, ele é um pacuzinho pequenininho, quer dizer, pequenininho em termos, aí, legal, aí galera, pacuzinho, que gostoso, né, puxa, que puxa gostoso, hein, deixa eu segurar aqui, opa, opa, olha rapaz, não queria morder meu dedo, não, aí, um pacuzinho gostoso, né, pegar? a bateria está com menos de 15%, eu acho que vai acabar a bateria, não vai dar tempo de filmar mais alguma coisa, eu vou deixar desligado aqui, se pegar mais alguma coisa, depois eu mostro para vocês, se não pegar mais nada, fica finalizado o vídeo aqui, que Deus abençoe a todos aí, deixa o like para nós, é, cheguei aqui já era tarde, já era 3h30, mas ainda saiu um douradinho, saiu um pacu, e, vocês viram aí, o peixe que saiu, mas, é top demais aqui, gente, isso aqui é, é, é o sonho de consumo de qualquer um, de qualquer brasileiro, né, um condomínio fechado, só com mansões, ó, olha o tamanho das mansões para lá, então, é, um terreno aqui, custa 300 mil reais, mais ou menos, e, é top, top demais, é isso aí, deixa o like para nós, compartilha o nosso vídeo aí, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, abraço a todos.